A Associação Internacional de Transportadoras Aéreas, IATA, confirmou o que já se suspeitava, que 2020 foi, sem sombra de dúvida, o pior ano de sempre para o setor por culpa da pandemia de Covid-19 e da queda brutal no tráfico de passageiros. O diretor-geral da IATA, Alexandre de Juniac, diz que a liberdade de movimentos foi severamente restringida com um impacto catastrófico na aviação. Os prejuízos globais do setor este ano devem rondar os 100 mil milhões de euros. São as novas previsões da IATA, bastante mais pessimistas que as estimativas anteriores. São feitas com base na ideia de que haverá um regresso ao tráfego normal em meados do próximo ano devido a uma melhor capacidade de testagem e à disponibilização de uma vacina. A IATA diz que são unicamente os apoios governamentais que têm mantido as companhias aéreas vivas e que esse apoio financeiro vai ter de continuar. Na Air France, as perdas são de 10 milhões de euros por dia, segundo a diretora-geral Anne Rigali. O ministro francês da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, diz que o Estado consegue garantir a sobrevivência da Air France. Diz ainda que a aliança com a holandesa KPLM deve manter-se. Música Música